Fala rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo e hoje a gente vai jogar aqui contra o nosso querido e amado aí Gama 1 Que o Vitinho pegou, pra quem não sabe o Vitinho tá aqui comigo, manda salve aí pra rapaziada Vitinho Salve galerinha Vitinho conseguiu pegar ele na diária mano, se cagou todo nas calças Ele nem percebeu o que era o Gama, ele falou caraca, carregou aqui pra mim e foi, foi o Gama Ele ficou feliz aí com o Gama 1, conseguiu pegar ele aí na diária, então ele não precisou gastar mil cristais É bom que facilita nos eventos Exatamente, veio bastantes eventos aí pra jogar com eles e o Vitinho conseguiu pegar aí maroto o Gama Então vamos testar aí pra ver se ele é bom ou não Lembrando aí que o Gama é androides, ele tá na equipe de androides aí e a minha equipe também é androides Só que a minha é mais série B das androides, né? A do Vitor é mais série A, porque ele tem o androide novo, tem o Gama Então a dele tá um pouquinho mais atualizada que a minha Então vamos que vamos aí Lembrando também rapaziada, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho E quem conseguiu pegar o Gama aí, já comenta aí se ele é bom ou não, mano Vamos testar ele aqui agora É, o Gama 1 e o Gama 2, a gente não sabe qual tá melhor, mano Então deixa aí nos comentários, depois eu tenho que ver o vídeo de análise aí do Malalo Pra gente ver se o Gama tá brabo ou não Eu também sempre vejo Vamo lá, ó, de céu aqui primeiro Ih, eu comecei na vantagem de cor Beleza Boa Vitinha aí já tomou agora Vou trocar pra minha 18, free to play Dava, mas não conseguiu Minha 18, free to play aqui, a braba E quiser Filha da mãe Lá vem os androides Quero ver segurar os androides agora, hein Olha lá eles aí E que você A dano tá bom demais Peguei Agora vou trocar aqui pro nosso querido céuzão da massa Ih, esquivou, mané Cagado Ah, eu errei Caral, olha o dano Deu mole, Vitinha, agora? Eu sei, eu sei Agora é comigo aqui, pô Calma aí O Gama entrou, olha o dano do Gama aí Já mandou errar, pelo menos Ah, não foi Dava pra esquivar, só que eu fui olhar pra tu Que tu falou, fiz merda Eu falei, oxi E aí, vamo ver o Gama Eu ia mandar o verde, caramba Quase que eu tiro aí Ah é, tá, dois são aí Vamo lá, ó Acho que o meu tá com som, deixa eu ver Ih, tá sem som, meu Agora tá com som Foi mal, gente Tava sem som dos personagens Agora tá com som, hein A gente não ouviu o Gama falando nada Até agora Agora sim Vamo lá Olha os androids aí Cadê o dano, Vitinha? E a vantagem ficou, hein É Hum, dei mole Já tentei encher meu bagulho Ih, será que ele leva? Vai levar, pô Conseguimos ver o especial dele Vamo ver a posição de vitória Ah, bem simples aí A posição de vitória Ele é o É o Gama 1 Isso daí, gente Tem o Gama 2 também E a princípio aí O que tu achou dele na primeira partida? Normal, né? Normal Até agora Nada muito Nada estourado Tipo Pra mim, eu acho que os androids LF Ainda vale muito mais a pena do que ele O banner do android É muito melhor do que o dele Não tem nenhuma comparação É porque É uma parada que eu falo também Esses personagens que vêm Que são sparking normal Uma hora ou outra no jogo Tu vai pegar É Entendeu? Os LF que, tipo Volta raramente Às vezes é impossível eles voltarem Tem personagens que demoram pra Tipo, aquele O Goku Super Saiyan 4 Amarelo Uhum Eu o maior tempo bom Que eu não vejo ele Ele se veio Eu não fui atrás mais Ah, ele é ruim, pô Não, mas eu tô falando Tipo, demora muito É É igual o Ultra Demora pra caramba Pra voltar E depois Tá ferrado Se não pegou Mas o Gama aí E o Gama ainda você vai conseguir pegar ele Grátis Tá, vai ser uma estrela É Sem Z-Power dele só Quase que nem uma estrela É Sem Z-Power só Mas pelo menos tu vai ter ele Tu vai poder Botar um negócio de Spark É Botar Z-Power nele depois De Spark E conseguir Evoluir Mas é melhor ficar nas diárias, gente Até porque o banner dele Não vale muito a pena E se for fazer sumo em algum banner Faz na 17 E na 18 aí Que tão brabo demais Muito quebrado E se não for fazer sumo em nenhum banner Guarda pro aniversário Que é mês que vem já Então vamos lá Os androides aí Bem Começaram bem Qual é a mané? Mano Esse aqui dos androides Não acaba não O que dizer? A minha droide é a brava Pra cima Fia da mãe Olha aí o cara aí Olha o cara aí Vamos ver o cara O verdinho dele É isso? Deu mole, gente Pulou, tomou Acho que tu não consegue trocar Não, não consegue não Não, ele fica Troca, eu acho Né? É Pum E que dizer? 17 Olha aí Tá até tirando a mão na mão Olha esse dano aí dele Na androide Foi dano bom agora Vamos ver se ele leva Vamos ver Acho que não leva não Acho que não leva não É Tá por aí Ih, tomei Strike dele aí A breast dele é o tiroteio Tiroteio e varreiro Boa Levamos aí Hum, foi bem Agora fudiu Acerta Ai Caraca Filha da mãe Beleza Ai, quase deu bom ali A gente tá jogando, mano Agora Os androides aí Agora já derrubam Os androides Deu mole, Victor Hum, já era Não tinha como Não tinha como Não tinha como Olha os androides aí Após os vitórias dos dois juntos Maneiro Dois vitórias pro Vitinho Por enquanto Conseguimos ver aí O gama do tiroteio O dano dele É bom até que na breast, mano No tiroteio dele é legal Eu não Não sei Não vale a pena Tá ligado Tipo, é bom Mas também não vale a pena Não, não Nem se compara Tipo assim Entre eles e os androides Eles tão vendo os dois jogando É Não se compara Não se compara Não tem como Pô, dei moleira Pra eu ter botado Aquele Zenkai ali Embaixo Pra ver como é que ele tava Eu vou jogar de androide azul agora Pra gente ver o dano do gama Na vantagem de cor Na vantagem de cor Vamos ver Era pra eu ter colocado o Zenkai do 3 ali Pra ver como é que ele tá com o Zenkai Mas tá com o Zenkai um só, pô É um buff de merda Porra Caralho Tu sabe o cara que dá o buff Pro Zenkai pro 17, 18? Hum É o Black, eu acho O Black Que é Powerful Opponent Que ele dá E eles são Powerful Opponent Se não me engano Se não me engano é isso, pô Entendeu? E o pessoal fala que Eu acho que é isso Depois deixa aí nos comentários, gente Se o Black não buffa Powerful Opponent Ele não buffa God aqui Ele buffa Powerful Opponent O mano dá no bom De vantagem Vamos ver agora com a vantagem Com a vantagem também Esquivei, pô Fia da mãe Calma aí Ah, ele nunca consegue Eu nunca acerto Com o cover dele Vai se encerrar, mano Sempre esqueço É strike o cover dele É strike Eita, trocou bonito, hein Trocou bonito 18 na 18 Olha o Gama aí Contra 18 Vamos ver Cara, eu acho maneirinho Essas poses Que eles fazem E ela me deu Ah, não Fez merda Agora é chuva Não Entrou errado também Igual eu Normal Eu também não consigo acertar direito Nossa, eu errei bonito aqui Ai, caraca É chuva de erros Meu Deus Pô, montário Isso Minha única engage Encheu Peguei Filha da mãe Beleza Agora eu entro certo Nada Ah, filha da mãe Lá vem 17 Calma aí Que a 18 tá aqui, pô Olha o Gama Vamos ver se leva Vai levar, pô Tá maluco Tem nem como Levou bonito Ainda tirou 2.300 2.300.000 Brabo Acreditou bonito Peguei Tchau Uma brecha Meu Deus Duas Blast Caralho Tá foda Eu pensei que tem as duas Blast de novo Vamos lá Errando todos os Covers ainda Os Covers que não servem pra nada Já era Há um Android aí O Covers do Céu Tem não? Não, não vou falar, né? É Pior que eu nem lembro Eu lembro do Covers de ninguém, cara Quase Eu acho que do Céu é Blast Ih, dá pra me esquivar Dei mole Será que leva? Malu, pô Leva Leva não Caralho, mano Também LF Coê, mané Filha da mãe, mané Se tem LF, tem like É isso aí, pô Se tem LF, tem like Ainda ficou bonito aí Os Androids dando LF no Céu, mano Loucura, loucura Cara, o pior que eu pensei Que não ia levar não, tá? Pô, tava tranquilo Falei, ah, vai levar não, pô O Céu tava com mais da metade, filho Ah, tá tranquilo, pô Ah, mas é isso então, rapaziada Cês viram a gente testando os personagens na Android O Gama aí na equipe de Androids É isso, a equipe de Androids ganhando Buffs aí Melhorando bastante Eu gosto de Androids Eu também gosto É uma equipe maneira Com a chegada do 17, da 18 aí Mudou um pouquinho de patamar a equipe Androids Agora também tá chegando os Lenkais aí E também personagens aí como o Gama 1 e o 2 É isso, deixa nos comentários o que você achou Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E valeu aí, Vitinho, pela presença É nóis Valeu, galerinha